Olá a todos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Como devem ter reparado, hoje trago-vos a última proposta a nível de bijuterias aqui para o canal, antes do Natal. Por isso, a vídeo-aula hoje é toda ela dedicada a este brinco magnífico, está bem? Estes são tons de verde e eu trago-vos então a proposta de como fazer opções de bases de brinco, está bem? Por isso, querem conferir este vídeo, não sei onde ir, porque vamos já, já, já. O material então que vamos precisar, base de pino, esta é assim a pequenina, redondinha. Vamos precisar de feltro, vamos precisar de dois chatons, um em azul turquesa e outro então de cobre, sim, com este efeito. Vamos precisar das pecinhas para poder colocar os chatons, este é para o azul e este aqui é para o cobre, certo? Vamos precisar de elos de ligação, que são estas bolinhas. Vamos precisar também destes chatons, dois em tons de cobre e dois em tons de azul turquesa. Atenção que o que eu estou aqui a dizer neste momento é para um brinco, se for para dois brincos, já sabem que, neste caso, se for para o par, é sempre a dobrar. Vamos precisar de uma correntezinha, uma corrente com sete elos, certo? Esta aqui até já tem um alzinho para poder fazer a ligação, entretanto, às peças. E vamos precisar de 14 chatons, que são estas, verde turquesa, e 14 elos de ligação para cada chaton, certo? Pronto, então, vamos precisar também de cola, de tesoura e vamos precisar do alicate. Então, sem mais demoras, venham já comigo, porque vamos começar. O primeiro passo que eu faço é colocar a cola aqui neste intermeio e vou colocar com precisão e com pressão aqui no filtro. Agora eu vou colocar cola aqui neste chaton. Atenção que eu estou a reaproveitar materiais, está bem? De qualquer das formas, eu também boto cola aqui no próprio filtro. Como eu vos disse, é para poder agarro o mais rapidamente possível. Então, esta aqui é uma proposta para vocês poderem fazer aquela base de pino magnífica, brilhante, está bem? Não posso por já, vou pôr um bocadinho de cola aqui nesta peça. Agora vamos para os cobres. Atenção que eu estou a fazer este formato, está bem? Vamos colocar... Vamos para a próxima... Ela vai ficar basicamente assim desta maneira, está bem? Assim, eu provavelmente não vou poder fazer no próprio dia a junção das peças a isto, porque isto aqui tem que secar muitíssimo neste material. E vou colocar o chaton, o tom de acobreado. Este aqui, por norma, não costuma logo assim entrar a primeira, eu costumo a querer levar com a ajuda do alicate, ajudar a empurrar, assim, e mais uma peça que vai ter que ficar no repouso. Próxima, em esta, onde vamos encaixar o azulão, e o azulão em este, em este aqui, vamos outro riqueza. Este espaço não tem nada que se ver, está bem? Lá está, é só mesmo ter que deixar secar muitíssimo bem a peça. Esta cola, depois de secar o branco desaparece, fica completamente transparente, ok? Mais outra peçazinha que vamos deixar em repouso. Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar na nossa corrente, aqui, e vamos pegar nos nossos chatons verdes, turquesa, já semi-prontos, está bem? Eu vou colocar como, eu como disse que são 14, porque eu vou colocar 2 em cada elozinho de ligação, está bem? Portanto, isto aqui é o primeiro. Vocês vêem, não tem nada que se ver, é muito simples. Vou pegar no segundo, e vou meter no mesmo elo. Olhem aqui. Estão a ver? Certo? Não se esqueçam que isto aqui convém ficar bem preso, está bem? Vamos para o próximo. E assim sucessivamente. Vou para o segundo elo. Se conseguem ver? Sim? Pronto. Pronto. Vou pôr o segundo, e os próximos vou fazer, e eu venho já, 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 para vos mostrar como é que ficou, está bem? Pronto, como podem verificar, já está a começar a fazer o formato. Certo? Então pronto, vou continuando, e vocês façam aí o elo. Como podem verificar, está bem? Eu já estou com o alicate aqui a segurar o elozinho de ligação, que eu vou fazer ao chatom que está colocado o cobre, que é este, certo? E eu vou abrir, portanto, o elo de ligação, e vou fechar. Isto aqui não tem nada que saber, isto aqui qualquer um sabe fazer, isto é uma coisa muito simples, está bem? Portanto, é só abrir e fechar. Vocês já sabem que eu sou mulher, unicamente, de usar um alicate, não consigo usar dois, está bem? Por isso, vocês já sabem, bem? Pronto. Assim que eu faço. E fica, então, assim, ok? Eu não sei se vou cortar, porque a cola ainda está completamente fresca mesmo. Está bem? Qualquer das formas, há aqui um vídeo, aqui no canal, que eu vou vos deixar aqui o link, de qual eu corto. Não posso ainda cortar, porque está completamente, mas completamente fresco. Portanto, ainda falta um bom pedaço para este aqui ficar bem colado. Eu vou vos deixar aqui o link, para vocês verem como é que eu faço o corte. E como é que faço para ligar, aqui, este gelzinho, à parte de cima do adaptador do pino, está bem? Vou optar sempre por outro género de pinos. Aquele é, para o caso, que vocês queiram uma base de pino glamourosa. Depois, tem estas assim, também. Que é, quando dizem, com as peças onde colocamos os nossos jatons. Ou têm estas, assim. Estas são muito utilizadas para usar o fio de ela. Aqui, à volta. Para poder meter o fio de ela e para, portanto, dar uma curva à volta disto. E depois, fecha-se. E está, portanto, utilizado. Aqui tem um buraquinho do qual dá para utilizar o, portanto, o elzinho de ligação. E depois, também, tem outras propostas, que são estes. Estes aqui são para utilizar, também, brincos com o fio de cediela, para trabalhar aqui à volta. Mas, se repararem, ele não é completamente achatado. Ele faz, assim, uma ligeira curva. E eu, por norma, costumo achatá-los assim. E ficam completamente direitinhos. Está bem? E eu coloco isto aqui, também, no feltro. E, também, é uma opção para vocês. Existem, também, outras. São aqueles de ganchinhos normais, que vocês conhecem. O vídeo-aula de hoje era esta. O brinco que eu escolhi trazer para vocês foi este. Eu vou pôr o que já está feito. Está bem? O outro ainda está em repouso. Para vocês verificarem que, de facto, eu estou mesmo a fazer este vídeo. O dia de hoje. Está bem? É um brinco lindíssimo. Fantástico para ser usado na passagem de ano. Se vocês colocarem uma roupa preta e os acessórios, assim, dentro dos tons verdes e estes. Vocês conseguem ver este brilho. Conseguem imaginar. E, por fim, outra coisa. Que ele é completamente leve. Que é uma coisa que eu adoro nos meus brincos compridos. Que são muito leves. Porque eu não posso usar brincos muito pesados. Portanto, não posso exagerar, portanto, no peso dos brincos. Portanto, vocês estão a imaginar o brilho que isto aqui dá. Portanto, meus amores. Meus queridos. Ficamos com este vídeo por aqui. E eu vou fazer as despedidas. Porque eu quero vos desejar um santo e feliz Natal. Este, de facto, é o último vídeo desta temporada de propostas de bijuterias para o Natal e para a passagem de ano. E espero que vocês tenham gostado. E espero que tenha estado nas vossas expectativas. E que vocês, de facto, tenham adorado estas videoaulas comigo. Eu tentei ser o mais breve possível. Eu peço desculpa para o último vídeo ter sido muito, mas mesmo muito extenso. Mas eu tinha que aproveitar. E tinha que, de facto, em que... Teria de colocar os dois brincos naquela videoaula. Porque senão, depois, não iria ter tempo para fazer, portanto, a colocação de um dos vídeos aqui no canal. E eu achei que seria interessante essas propostas para vocês. Não quero mesmo mais esticar neste vídeo. Eu quero realmente desejar-vos um santo e feliz Natal. Que vocês passem este Natal com a vossa família. Com aquelas duas com quem vocês mais amam. E que, acima de tudo, tenham muita saúde. Porque se não tivermos saúde, não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Porque, eu volto a dizer, e eu digo isto muitas vezes. Não há dinheiro nenhum que compre a nossa saúde. Mesmo que tu tenhas dinheiro, não consegues comprar tudo e mais alguma coisa. É impossível. Portanto, há que lutar pela nossa saúde. Está bem? Fazer por isso. Prometam isso. Eu devo-vos dizer a todos do fundo do coração o meu muito obrigada. Por estarem aqui no meu canal. Por estarem inscritos aqui no meu canal. E por todos os inscritos que estão sempre a entrar no canal. Eu fico muito, muito, muito encarecida com as vossas subscrições. Com o vosso carinho. Com as vossas mensagens de apoio. Isto aqui é o melhor presente de Natal que eu posso ter. É da vossa parte. É esse. Está bem? Portanto, próxima semana, eu vou-vos trazer um Faça-você-mesma propostas para a passagem de ano. Está bem? Começando o ano novo, aqui vemos nós começar novamente com mais aulas de Faça-você-mesma e, quem sabe, novidades no canal viral. Eu também já tenho o Pinterest. Eu vou deixar aqui os links para vocês poderem seguir em todo lado. porque lá eu publico muito a nível de manicures, cabelos. Portanto, fiquem atentos, fiquem ligadinhos. Está bem? Toda manicure que vocês veem em mim, sou eu que faço. Ok? Este brinco... Este brinco não. Este brinco que eu estou a usar é da Peggy Sage. É um vermelho. E este é um dourado de Avon também, que faz efeito de metálico. Eu vou tentar, eu vou tentar, não vou permitir nada, mas eu vou ver se consigo colocar algumas coisinhas diferentes também no blog para todos vocês. Está bem? Agora sim, hora da despedida. Um grande beijinho e um santo Feliz Natal para todos vocês. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.